Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa-se ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso ser abstrato ver a beleza mesmo tão fulgaz É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada de som, caberá Só a mim esquecer eu vou sobreviver O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa-se ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza Então, a alegria que me dá A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada de som, caberá Só a mim esquecer eu vou sobreviver O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber O que eu perco